Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá com o batente do canote da guerra. O embaixador Rubens Barbosa, através do CDZEN, o Centro de Defesa e Segurança Nacional, vem promovendo uma série de debates importantíssimos para a conscientização da necessidade de um melhor debate de defesa no Brasil. Então, no episódio de hoje estarão presentes o jornalista Roberto Caiafo, o senador Ricardo Ferraço, o deputado federal Aécio Neves, o ex-ministro Raul Juman e o ex-chanceler Aloysio Nunes. Além, lógico, do embaixador Rubens Barbosa, e teve a participação especial do capitão de mar e guerra, Eduardo Brick, o nosso amigo. Eu acho assim, no começo já do debate, o ministro Raul Juman lembrou que existe um descolamento do Congresso Nacional e das questões de defesa. Eu sempre falei isso aqui no canal Horte da Guerra, mas é importante que o ministro Juman tenha essa consciência, que dá um peso maior a essa assertiva e acaba atingindo outros círculos da sociedade que nós não temos ou temos um acesso bastante limitado. De maneira que eu acho bastante saudável essa iniciativa do embaixador Rubens Barbosa, nós vamos retransmitir todas as palestras que eles fizeram, para que nos forem autorizados, o que é muito importante para o debate de defesa no Brasil. Então, com vocês agora, o debate do CDZEM. Vamos dar início ao encontro de hoje. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos que nos estão seguindo, cumprimentar os apresentadores de hoje. Hoje, nós vamos dar continuidade ao trabalho que o Centro de Defesa e Segurança Nacional tem realizado nessas últimas semanas. Nós analisamos os documentos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa, do Livro Branco, e fizemos uma série de recomendações em um documento que pode ser encontrado no site do CDZEM. Essas recomendações são de três ordens. Primeiro, as transformações no Ministério da Defesa para as necessidades do Brasil no século XXI, segundo a revisão do CDZEM. Esse foi o objeto do primeiro encontro que nós fizemos há uns 20 dias atrás. Depois, a semana passada, nós fizemos um segundo encontro sobre os documentos preparados hoje pelo Ministério da Defesa e sobre a sugestão que o CDZEM fez da utilização do Conselho Nacional de Defesa para a elaboração dos documentos principais. E nós sugerimos que fosse feito um documento sobre a grande estratégia e a estratégia nacional de segurança. Esses dois eventos tiveram grande repercussão. Nós tivemos 13 mil visualizações no primeiro, mais de 8 mil no segundo, pelos canais Arte da Guerra, Base Militar, Web Magazine e o CAIAFA Master. Hoje, nós vamos ter o terceiro evento sobre as sugestões do CDZEM para dar um maior envolvimento do Congresso no exame e na discussão das questões de defesa e segurança. O CDZEM propõe que seja criada uma comissão mista de senadores e deputados para dar mais visibilidade e maior envolvimento dos congressistas nos temas de defesa. Já existe, junto à Comissão de Relações Exteriores, a parte de defesa. O que está sendo proposto é que seja feita uma comissão mista, independente e, alternativamente, que possa ser examinada a possibilidade da ampliação das atribuições da comissão mista de inteligência, que já existe, criada por uma resolução do Senado para incluir defesa e segurança. Hoje, para discutir esse tema do Congresso, nós temos um time qualificadíssimo de participantes que incluem o ex-ministro Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa, o deputado Aécio Neves, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, o ex-ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, o ex-senador Ricardo Ferraço, e o Roberto Caiafa, que é um influenciador desse canal que tem nos apoiado. Cada um falaria sobre essas propostas e outras ideias sobre esse tema do maior envolvimento do Congresso por dez minutos e depois abriremos para comentário entre todos e, se tivermos tempo, passaríamos para as perguntas. Eu vou passar a palavra para o ex-ministro Raul Jungmann, que foi quem, primeiro, no âmbito do CDZen, formulou essa proposta da criação dessa comissão mista. Em seguida, falaria o deputado Aécio Neves. Tem dado enorme contribuição, embaixador. Está me ouvindo? Está me ouvindo, embaixador? Estou saindo, estou entrando, estou entrando de novo, que caiu aqui. Está, ok. Porque congelou aqui, eu fiquei preocupado. Então, eu queria ressaltar o papel que o CDZen, sobre a batuta, do embaixador Rui Marbosa, vem fazendo, no sentido de levar a nossa elite, e, em particular, ao poder político, às questões referentes à defesa nacional. gostaria de saudar também o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, meu velho, como amigo, companheiro, de tantas campanhas e lutas, Aécio Neves. A saudar também aqui o ex-chanceler, ex-senador, Aloysio Nunes, também amigo de muitas jornadas. Saudar o ex-senador Ricardo Ferraço, que tem o prazer aqui de reencontrar, também companheiro de caminhada. E, por último, o... Me esqueço o nome dele, o nosso... Caiafa. Caiafa, me perdoe, Roberto, essa falha, mas é um prazer também tê-lo aqui com tudo que você representa. Por que é que nós fizemos essa sugestão de uma comissão mista, permanente, voltada especificamente para a defesa nacional, já que nós temos a credem do Senado e a credem da Câmara de Deputados? Ou seja, nós temos, tanto na Câmara, quando no Senado, uma comissão de relações exteriores e defesa nacional. Pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, porque hoje, infelizmente, há um divórcio entre o Congresso Nacional e a defesa nacional. E eu costumo sempre trazer aqui um exemplo para procurar demonstrar isso, não ficar apenas adjetivando essa questão. Vamos a ele. Em 2016, eu era ministro da Defesa e dando cumprimento à Lei Complementar 136, da qual nós fomos relator e foi uma lei proposta ainda na gestão da defesa pelo ministro Nelson Jobim, a política e estratégia nacional, elas deveriam ser revisadas, porque elas são revisadas de quatro em quatro anos. Então, 2016 era exatamente o momento de revisar. 2016, 2020. Nós enviamos, nós, quando eu digo presidentes da República, Michel Temer, na época, enviou ao Congresso Nacional no dia 16 de novembro de 2016. Ela foi entregue em mãos ao presidente, eu, inclusive, entreguei ao presidente do Congresso, ao presidente da Câmara, esses documentos que são os mais altos documentos de nível mais agregado sobre a defesa nacional. E quando nós estamos falando de defesa nacional, todos aqui sabem, nós estamos falando do país, do território, do recurso, do povo, da nossa cultura, dos nossos recursos naturais. Enfim, nós estamos falando do que nós somos, o nosso próprio existir, que está relacionado à defesa, nacional. Pois bem, passado dois anos, o Congresso Nacional devolveu, no dia 17 de dezembro de 2018, a política e estratégia nacional de defesa. Devolveu, sem que, nesses dois anos, se realizasse uma única audiência pública, sem que fizesse um único debate, sem que chamasse os militares, a sociedade e a academia para debater absolutamente nada. Me permita dizer, porque eu sou da casa, um parecer que, na verdade, nada trazia, a não ser uma mera repetição daquilo que tinha nos próprios documentos de política e estratégia nacional de defesa e também no Livro Branco, que faz parte. Lembrando que tanto a estratégia quanto a política e o Livro Branco foram emendas de relator, ou seja, foram emendas nossas que foram negociadas com, então, o ministro, na época, Nelson Jobim. Pois bem, o presidente Temer, quando recebe esses documentos, raciocina que o governo dele praticamente tinha acabado, tinha dez dias úteis para o governo acabar, e deixou para o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, quando assumiu, ele, então, entendeu que aquilo era um documento do governo anterior, não era um documento de Estado, era um documento do governo anterior. Resultado, nós estamos até hoje com a política e estratégia nacional de 2012, porque o Congresso Nacional não deu a mínima bola para aqueles que eram os documentos mais importantes, que traziam as mais significativas e de alto nível decisões sobre a defesa nacional, ou seja, sobre a existência do Brasil. Falemos uma linguagem de entrada. Quando, em 2020, era, então, o ministro da defesa, nosso amigo general Fernando Azevedo, ele fez o mesmo gesto, coordenou, enviou o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, em julho de 2020, enviou ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional passou um ano, um ano, sem designar um relator. E agora, recentemente, designou o Cláudio Cajado, que nós conhecemos, que é um parlamentar da Bahia, e nós estamos iniciando conversações com ele. Então, isso é uma demonstração prática de que o poder político, que tem a responsabilidade maior, a mais alta responsabilidade sobre a defesa do país, e já explico porquê, ele simplesmente se aliena da sua responsabilidade com os destinos da defesa nacional. Eu espero que, agora, sobre a batuta do presidente Aécio Neves, isso venha a mudar, e tenho recebido sinais de que isso realmente está a mudar, o que é uma alvíscera, é uma coisa muito importante, e eu acredito que, como de outras feitas, em outros momentos, o presidente Aécio Neves saberá se desencobir a contente dessa tarefa. Mas, retornando àquilo que eu dizia, ora, imaginemos uma seguinte situação, para a gente entender, quer dizer, a gente realmente penetrar no âmago do que está em jogo. Veja bem, supondo que o Brasil entre em guerra, nós não queremos isso, há 150 anos nós não temos conflitos interestatais, mas o último que nós tivemos foi a guerra do Paraguai, que é tão trágica, infeliz memória, por tudo aquilo que representou para nós e também para os nossos vizinhos. Mas quem decidiria isso? O Congresso Nacional. E se nós resolvêssemos fazer a paz? Quem decidiria isso? O Congresso Nacional. Então, preste atenção, o Congresso Nacional tem em suas mãos, pela Constituição de 1988, as decisões mais importantes e vitais para a existência da nação, que é declarar a guerra e fazer a paz. Então, este Congresso, ao mesmo tempo, com essa responsabilidade, não se desencube de estabelecer o rumo, as dimensões e o que deve ser a Defesa Nacional. Então, quando me pergunto quais são os problemas, como é que você encara, enfim, como você vê a Defesa Nacional, eu, como ministro, que fui quase dois anos, digo o seguinte, o principal problema da Defesa Nacional é o alinhamento do poder político da Defesa Nacional, das suas responsabilidades constitucionais. Então, nesse sentido, a tarefa que vem sendo levada pelo embaixador Roberto Barbosa, ela é meritória e ela é patriótica, porque está exatamente buscando promover esse debate e esse diálogo. Então, é pensando nisso, e já agora passando para a proposta em si, que nós propusemos exatamente a partição da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, singularizando a Defesa Nacional, para que nós pudéssemos focar melhor essa questão e iniciar uma reversão nessa situação que nós temos atualmente de alheamento. É como se nós, as Forças Armadas Brasileiras, fossem Forças Armadas estrangeiras, que não nos dizem respeito. Quando aquela emenda foi votada e aprovada, nós ficamos muito felizes porque imaginamos muito bem. Pela primeira vez na nossa história, e vocês já ouviram essa frase, mas com paciência, ela realmente é adequada, nós vamos ter o Congresso Nacional exatamente se debruçando sobre a defesa nacional, sobre a educação, sobre o cenário, sobre os equipamentos, sobre as estratégias, enfim, sobre as ameaças, a estrutura de suas horas que o Brasil tem. Nada disso aconteceu, nada disso aconteceu. Então, como mudar isso? Uma das primeiras coisas que nós pensamos em conjunto com os nossos colegas no CDZ foi, por que não, partir essa comissão em duas e focar especificamente na defesa nacional. Mas depois, embaixador, pensando melhor, eu queria fazer, manter a proposta, mas fazer uma modificação na natureza dessa comissão. eu acho que essa comissão ela deve ser uma comissão de altos estudos da defesa. Ela deve ser uma comissão mista, tá certo? Mas uma comissão voltada especificamente para os estudos, análise, cenário, conhecimento, benchmarking, enfim, aquilo que se chama no exterior uma comissão de altos estudos, formada por notáveis, formada por parlamentares, formada pela academia, formada por líderes, tá certo? Inclusive da base industrial de defesa para isso. Nós já tivemos uma experiência no passado na Câmara que foi exitosa. Eu me lembro que o ex-parlamentar Inocencio Oliveira criou uma comissão de ciência e tecnologia, ou se eu não me engano de tecnologia especificamente, de altos estudos, e ela produziu muitas análises e resultados. E eu encerro dizendo o seguinte, mas por que não fazer simplesmente o apartamento da comissão e colocar os assuntos legislativos nessa comissão por três motivos? Em primeiro lugar, porque a minha experiência é que quando a gente enfoca na comissão de relações exteriores e defesa nacional os temas da defesa, aquilo que transborda pela presença de parlamentares ligados exatamente ao segmento são as questões corporativas. São, digamos assim, abre aspas, sindicais, que não são sindicais, claro, não é permitida a sindicalização de militares, mas são as questões referentes a condições de trabalho, a salário, que são importantíssimas, que são decisivas, que são fundamentais. Ou então, as questões orçamentárias, que também são muito importantes, mas elas não têm nada a ver com aquilo que o nobre embaixador denominou de alta ou de grande estratégia. E nós precisamos pensar, e o poder político tem que pensar, a grande estratégia, a defesa nacional, o rumo, que não seja ligado, digamos assim, abre aspas, a esse dia a dia, que é importantíssimo, mas nós temos que refletir sobre a grande estratégia, qual é a defesa, e é o poder político que cabe isso, dizer qual é a defesa nacional. Os militares são um vetor importantíssimo e decisivo nesse aspecto, são os profissionais da defesa, mas é imprescindível a participação do poder político, que em última instância é que é a ele que cabe dizer qual é o rumo da defesa nacional, aí é a sociedade. Então, seria uma comissão de altos estudos para, de certa forma, desligar dessas coisas do dia a dia e mais corporativas. Em segundo lugar, porque a minha experiência é que hoje, infelizmente, e eu estou falando da minha casa, e eu tenho o maior respeito, o maior carinho pela Casa do Povo, que é exatamente o Congresso Nacional, mas a verdade é que hoje nós não temos parlamentares que dominem esse assunto. No passado, nós tínhamos alguns, eu, inclusive, conheci alguns que realmente conheciam o assunto, mas hoje, pode ser por distanciamento meu, mas são raríssimos, pouquíssimos, eu, pelo menos, se a mim fosse pedido, me dê cinco nomes, eu não saberia dizer cinco nomes dentro dos 513 deputados e 81 senadores que realmente dominam o assunto de defesa. Então, uma comissão de alto estudos é também uma comissão para formar pessoal, para capacitar pessoal, não só assessoria, mas também os nossos próprios parlamentares em defesa nacional. Então, por isso também seria da maior importância. e ela teria um outro papel, terceiro papel importantíssimo, que é de congregar em torno do tema sob a liderança do Congresso Nacional, sob uma pauta discutida com o Congresso Nacional, com os militares da sociedade, mas agregar empresariado, agregar academia, agregar mídia, agregar, enfim, a nação. Então, essa comissão, no meu modo de entender, ela poderia conviver com a continuidade da Relação Exteriores e Defesa Nacional, mas a criação de uma comissão de altos estudos voltados especificamente para a defesa, para estudar, para aprofundar, para conhecer, para atualizar, para resolver os grandes impasses, para abordar os grandes impasses. Eu cito aqui apenas um ou dois deles. Por exemplo, desde o século, desde o período nosso do Império, que nós temos uma estratégia de ocupar o território nacional. Isso faz com que nós tenhamos realmente um grande número de pessoal. Será que isso ainda é caso de se continuar dessa forma? ou isso deve ser mudado para uma perspectiva que hoje é a perspectiva que é hegemônica no mundo? Você tem um exército, uma força armada, marinha, aeronáutica, com alta letalidade, alta capacidade tecnológica e um número menor e uma capacidade de mobilização das forças vivas da nação na hipótese dela ser ameaçada ou ser agredida? Mas essa é uma decisão eminentemente política. Outra decisão política, por exemplo, o nosso Ministério da Defesa eu acho que é o único do mundo, o único do mundo e olha que nós fomos os últimos países a adotá-lo mesmo na América do Sul. Pois bem, até hoje não existe um concurso para você ter um especialista, um gerente, um decisor civil que conheça profundamente o assunto e isso fica então nas mãos dos militares, ótimas mãos, mas não é por acaso que nós temos o Ministério da Defesa para fazer o link entre o poder político na prática e no terreno e os militares e a sociedade. Então essas são decisões são decisões políticas e que é preciso que você tenha quadros capacitados, políticos capacitados para discutir isso e trazer esse tema e chamar mundo afora especialistas, outros exércitos, outros profissionais para discutir isso tudo. Então eu concluo dizendo o seguinte, o nosso problema número um que nós temos é o alheamento entre o poder político de Forças Armadas e a questão da defesa. O Mangabeira Unger chegava a dizer que olha, o nosso poder político só quer a paz igual aos militares, toma um tanque aí, toma um caça ali, toma um navio lá de cá e tal, mas não quero saber dessa história de defesa, não quero saber disso. Isso pode ser um rescaldo que teve do regime militar, de que outro dia discutindo com o Jobim, ele dizia que durante a Constituinte ninguém quis abordar esse tema, como também segurança pública, ninguém queria tocar nesse tema e isso passou praticamente do mesmo jeito que estava e assim continuou esse alinhamento. Isso não pode continuar de maneira nenhuma no mundo em transformação e num país que tem as dimensões do Brasil. Claro que tem a sua desigualdade, claro que tem as suas necessidades, mas o poder político não pode se aliar nisso, a não ser que a gente queira enfrentar como no passado, entramos no Paraguai mal e atrasado na Guerra do Paraguai, entramos muito residualmente na Primeira Guerra, mas também sem nenhum preparo. Na Segunda Guerra aconteceu a mesma coisa, nós vamos continuar assim, nessa mesma atuada. E por fim dizer o seguinte, um militar combatente olha para a elite nacional, para o poder político nacional e diz, bom, esse pessoal não está preocupado com a defesa nacional, defesa nacional que eu estou disposto a dar a minha vida, tenho um compromisso de honra de dar a minha vida para defender, enquanto que o poder político se aliena disso. então, se isso acontece, se isso é fato, o que é que ocorre e tem ocorrido a nome da nossa história? Os militares assumem uma tutela com relação ao rumo da defesa e, portanto, da própria nação. Isso, portanto, é uma questão central a Écio, a Luísio, a Ferraço, central, uma questão absolutamente central, democrática. E os tempos que nós estamos vivendo só enfatizam isso. Essa é uma questão central e democrática, ou seja, compete ao poder político assumir exatamente essa direção, assumir em diálogo, assumir em dedicação e abertura para todos os demais, sociedade, militares, etc. Mas esse alinhamento tem que acabar. Por isso, a minha proposta de uma comissão de altos estudos da defesa nacional fazendo aqui, embaixador, essa mudança que eu quero colocar em discussão para, obviamente, ouvir com riqueza tudo aquilo que nos vai ser colocado pelos nossos colegas. Desculpe pela exceção do tempo, que nos apaixona, mas por aqui termina e muito obrigado pela atenção de todos e todas. Obrigado, Raul, pela ampla explicação e justificativa da coisa e com essa ideia nova dos altos estudos. Eu passo a palavra agora ao deputado Aécio Neves, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Deputado, 10 a 15 minutos, por favor. Está fechado o microfone. Está fechado, continua fechado. Me ouve, agora sim, agora sim. Quero cumprimentar meu queridíssimo amigo fraterno, meu vice-presidente da República, Luísio Nunes, um prazer enorme revê-lo, querido Luísio, caro senador Ferraço, Roberto Caiafa. Eu quero dizer, caríssimo embaixador, que você permite que nós, homens públicos, de alguma forma, sem o ambiente da pressão diária, de resultado no Congresso Nacional, nos sentemos um pouco para discutir um tema absolutamente relevante e urgente. Definir a forma mais adequada de tramitação desses documentos da defesa é uma das grandes urgências do Congresso Nacional. Coincidentemente, embaixador, para não ficar apenas na retórica, essa semana mesmo, na última quarta-feira, portanto, há dois dias atrás, eu fiz uma reunião no ambiente da Comissão de Relações Exteriores, uma audiência pública com a presença do ministro da Defesa, general Braga Neto, com a presença dos três comandantes das nossas forças e também com inúmeros outros militares e pessoas, enfim, de alguma forma interessadas na questão para que pudéssemos, dentre outras questões, exatamente discutir o melhor encaminhamento e a melhor forma de debater esses documentos. Exatamente o tema que o CDZ traz e a sugestão que vocês aqui estão apresentando, já com uma evolução que antecipo e me agrada muito apresentada pelo Raul, que talvez seja hoje brasileiro mais dedicado a que o Congresso Nacional dê a devida prioridade a essa matéria. Na verdade, esses documentos, não precisamos aqui ressaltar a sua relevância, tanto a Política Nacional de Defesa, tanto passando pela Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco, cada um com a sua função, são documentos feitos, eu diria, até com muita qualidade, mas eles hoje estão em um limbo, a grande verdade é essa. e o Raul aqui, que conhece muito a matéria, trouxe um exemplo muito claro de como ele tramitou ou não tramitou nos últimos anos. Eles são entregues à Secai, eu hoje, por uma questão regimental, sou também o presidente da Secai, e não é, pelo menos com as atribuições que tem hoje, a Secai está longe de ser o local adequado para a discussão desse tema. Por isso, não sei se pela primeira vez, mas pelo menos nos tempos mais recentes, eu resolvi trazer essa discussão para a Credeia. Como nós sabemos, a Secai tem, por natureza, reuniões secretas que não permitem público e os debates se restringem aos seus membros, deputados e senadores. Até mesmo a divulgação desse debate tem restrições muito severas do próprio regimento da Secai. O que eu busquei fazer? Em primeiro lugar, indiquei um relator para a matéria que não ocorria já há alguns anos. O deputado Cláudio Cajá, depois de conversar, inclusive, com integrantes do Ministério da Defesa, com outros parlamentares interessados na matéria, se colocou à disposição para efetivamente aprofundar essa discussão no Congresso Nacional. E a nossa primeira iniciativa foi fazer uma audiência pública sobre o tema exatamente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Um dos objetivos dessa discussão, e quarta-feira foi a primeira etapa, teremos uma outra até o final do mês de novembro, onde adentraremos, por isso a importância, Rubens, dessa discussão, e eu vou levar a síntese daquilo que aqui está sendo discutido ou aquilo que dela possa derivar nas próximas semanas, porque a segunda reunião vai ter como foco definir de forma clara de que forma esses documentos devem tramitar no Congresso Nacional. Há um projeto de resolução apresentado recentemente pelo senador Fernando Collor, com a participação da deputada Perpetua, que é membro, ex-presidente da nossa comissão, que fala da criação de uma comissão mista temporária com prazos, com ritos bem claros e definidos para a discussão dessa matéria. Mas, antes de entrar aqui mais objetivamente, na minha opinião, e apenas uma opinião, eu não trago aqui uma decisão tomada e nenhuma convicção enraizada sobre qual o melhor caminho, já adiantando que o atual não é, há uma questão de fundo que eu acho Caríssimo Rubens, Raul e demais participantes desse encontro. Talvez seja ainda mais relevante do que definirmos quem hospedará essa discussão, que são os limites dela. Na verdade, e essa talvez tenha sido uma das razões para que ao longo do tempo, desde 2012, quando esse documento chegue ao Congresso Nacional, há pouco interesse na sua discussão, é porque ele chega lá pronto. O Congresso não tem poder sequer para apresentar novas sugestões e alterá-lo se a partir da representação popular considerar-se necessário fazer algumas alterações, algumas inclusões de determinadas outras questões. Portanto, nós precisamos discutir essa matéria desde a sua fase 1, desde o seu início, que se dá sobre a coordenação do Ministério da Defesa, provavelmente, isso para mim ainda não é claro, ouvindo alguns outros setores da sociedade. Há uma segunda etapa dentro do próprio Ministério nessa discussão, mas interna, e quando esse documento chega no Congresso Nacional, ele pode ser rejeitado ou ratificado, apenas isso. Então, essa é uma questão que eu quero trazer, considero absolutamente essencial que, independente de qual seja o trâmite, através de uma comissão temporária, como propõe o ex-presidente Collor, através de uma comissão vista permanente, como propõe o embaixador Rubens, o próprio, me parece, ministro Raul, no primeiro momento, seja através da CRE no Senado da própria CREDEM, que tem essas atribuições, nós temos que restabelecer, e essa é uma questão que coloco em debate, a possibilidade de o Congresso Nacional, como ocorre com o projeto de lei, como ocorre com acordos internacionais, possa, eventualmente, aprimorar. E eu sou daqueles, talvez por ser um velho, já antiquíssimo parlamentar, acredito que o Congresso, quando debate com seriedade os temas, ele acaba, ao final, por aprimorá-los. Portanto, essa é uma questão central. Qual o papel efetivo que o Congresso Nacional deve ter na discussão desses documentos? Faço aqui também, eu trago aqui, não precisaria trazer o que o Rubens conhece muito como funciona o Congresso, e temos aqui mais três ex-parlamentares, de muito destaque, quando estiveram no Congresso Nacional, mas eu trago aqui talvez uma síntese do que é o dia-a-dia do funcionamento das comissões, vou falar hoje da Câmara, poderia trazer os números do Senado, mas eu estou aqui como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Defesa Nacional da Câmara, para dizer que existem hoje, Rubens, 25 comissões permanentes na Câmara dos Deputados, 27 comissões especiais e 13 comissões mistas com participação de deputados e de senadores. E há, na verdade, uma baixíssima produtividade de grande parte dessas comissões, porque os 513 parlamentares, 512, porque o presidente não participa de nenhuma, e se você tirar os líderes, vamos aí, a menos de 500 parlamentares, participam de inúmeras comissões, e, obviamente, é impossível que deem a dedicação adequada a todas essas comissões. Por isso, eu tenho receio de que criar uma comissão nova, com toda boa intenção, com toda a lógica que isso traz, pela relevância do tema. Não pode significar, por um lado, o distanciamento de algumas pessoas, enfim, de qualidade ou, pelo menos, de interesse maior no assunto, que participam, por exemplo, da Credem hoje, da CRE, que são comissões de altíssimo nível, eu diria que está dentre as duas, ou três comissões mais qualificadas, tanto de uma casa quanto da outra, com posições absolutamente distintas, mas onde o debate se dá com muita qualidade. Não sei se criar uma nova comissão, nós não vamos permitir que essa comissão corra o risco, como disse o Raul, ser ocupada também por aqueles que defendem interesses naturais, mas mais corporativos, da área de defesa ou das forças armadas, impedindo que o debate estratégico que se deve tratar efetivamente ocorra. E eu quero dizer que gosto imensamente da proposta que traz o Raul de uma comissão de altos estudos que não deveria, na minha opinião, se restringir ao parlamento, mas ela deveria ser coordenada pelo parlamento ou pela própria comissão, pela CRE do Senado, pela Credem na Câmara dos Deputados, que se reuniria a cada ano para discutir as efetivas estratégias de defesa, para subsidiar essas comissões, para que elas possam, na primeira etapa, já enviar ao Ministério da Defesa sugestões abalizadas e, no momento do retorno desses documentos, a Câmara dos Deputados possa assessorar a comissão na sua discussão mais profunda e mais qualificada. Criasse uma comissão dessa, no âmbito das presidências da Câmara do Senado, das presidências das comissões de relações exteriores das duas casas. pode ser aquilo que, enfim, pode ocupar uma lacuna que existe hoje na qualificação dessa discussão. Mas, eu repito, nós temos duas comissões hoje enraizadas, onde, no momento em que as pessoas parlamentares fazem suas opções, são sempre imensamente demandadas. Talvez criarmos um rito no âmbito dessas comissões, da Comissão de Ações Exteriores e Defesa da Câmara, e da Comissão de Ações Exteriores que incorpora esse tema no Senado Federal, assessorado por uma comissão de alto nível, inclusive, desde o início do ano, com reuniões já agendadas, com audiências públicas já estabelecidas, possa ser um caminho novo para que essa matéria seja efetivamente discutida com uma alteração do regimento, que permitirá que o Congresso Nacional possa debater, alterá-la, aprimorar. Portanto, para que o debate possa fluir um pouco mais, eu fico aqui nessa primeira abordagem, considerando que, garantindo que as comissões hoje estabelecidas e permanentes continuem a funcionar, responsáveis por esse tema, garantiria a presença de parlamentares altamente qualificados nessa discussão, mas a criação de uma comissão de altos estudos pode ser o caminho que falta para que aqueles que efetivamente se interessem pelo tema se subsidiem junto a essa comissão que passaria, repito, ao final, a assessorar a Comissão de Ações Exteriores e a sua homóloga na Câmara dos Deputados. Portanto, fica aqui essa sugestão que não é minha, pelo menos o acatamento a essa sugestão, mas a constatação objetiva de que não é na Secai onde esse documento está hoje e, tampouco, na minha modesta opinião, impedindo que o Congresso Nacional participe mais efetivamente dessa discussão com novos poderes sem que nós façamos isso, eu acredito que nós continuaremos a assistir essa discussão centrada, fechada, cada vez mais no âmbito do Ministério da Defesa. Obrigado, presidente Aécio Neves. A Luísio Nunes, ex-ministro das Relações Exteriores, ex-senador. Está fechado o microfone. Pronto? Estão me ouvindo? Agora sim. Tudo bem. Que bom. Eu ia ficar no mudo, porque depois da intervenção do Raul e da intervenção do Aécio, dificilmente a gente pode acrescentar coisas muito pertinentes. mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você, Rubens, pelo convite, cumprimentá-lo pelo excelente desempenho que o CDZ já vem cumprindo nessas primeiras reuniões que realizou. Alegria de rever meus queridos amigos, companheiros de Congresso, de Senado, de Câmara. Fui vice-líder do Aécio com muita honra quando era líder do PSDB na Câmara e até hoje temos uma amizade fraterna, assim como com o Ricardo Ferraço e com o Raul Júlio, pessoas com quem eu me comunico por telepatia, sem precisar conversar muito. Agora, eu queria começar, Rubens, a respeito, falando sobre a ideia de uma comissão mista permanente. A minha experiência com comissão mista permanente tem um precedente, tem uma referência que é a comissão mista de orçamento, que tem assento constitucional. A dificuldade para se conseguir um coro para aprovar o orçamento anual e as leis orçamentárias de caráter orçamentário que são, que tramitam no Congresso do Orçamento, é imensa. Apesar de todos os lobbies que existem, os interesses que existem, das forças que pressionam para que as coisas andem, que sejam resolvidas daquela maneira, uma dificuldade enorme. em parte porque, pela razão que o Aécio apontou, quer dizer, a bagunça que é a vida parlamentar, a irracionalidade dessa proliferação de comissões e que acabam, no momento, estão constituídas de enorme entusiasmo e depois, dentro da impossibilidade do funcionamento prático, elas acabam acabam sendo só o estorvo no calendário, na agenda dos parlamentares. De modo que, a minha referência da comissão de orçamento me leva a ter muita cautela em propor mais uma comissão mista permanente. Em relação à credenha, credenha, para quem não está habituado ao nosso jardão, é a comissão de, aliás, a CK é a comissão de controle das atividades de inteligência, que é uma comissão mista, composta dos presidentes de Câmara, do Senado, das comissões de relações exteriores e defesa da Câmara e do Senado, de líderes da maioria, de minoria, é um grupo que funciona, que se reúne sempre sob sigilo, e que, no meu entendimento, também não é o lugar adequado para... É tanto sigilo, Luísio, que nem reunir, ela reúne, na verdade. É o que eu ia dizer. Para não vazar nada. Eu acompanhei a luta do Aécio depois que foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e que, esse ano, preside essa CK para que fosse instalada a CK. Uma instalação que depende de uma decisão do presidente do Senado, no caso, do presidente do Congresso. Uma luta. Seis meses depois de iniciar a legislatura que foi possível fazer a primeira reunião. Mais de seis meses depois. E mais ainda, o problema dessa comissão é que é uma comissão geralmente que tende a caminhar para o confronto político e partidário entre situação e oposição. É uma comissão que é um lugar de empenho privilegiado da oposição. É natural que seja assim, porque é a oposição que tem o interesse preponderante em vigiar e controlar a atividade inteligente de quem está no governo. de um tema como esse da defesa nacional, que deve, pela sua relevância, pela sua abrangência, porque diz respeito àquilo que nós somos como país, como diz o Raul, deveria ser um tema em que se buscasse a mais ampla convergência de interesse entre as forças políticas, de divisões entre as forças políticas presentes no Congresso. não creio que seja, portanto, um lugar onde é propício aos embates entre oposição e situação, como é, por exemplo, a Comissão de Fiscalização e Controle, lugar de empate político, tem que ser assim, na própria natureza da comissão. Assim como a natureza no tema da defesa nacional exigiria uma convergência, uma busca de convergência política muito ampla, como, aliás, meus queridos amigos, vem acontecendo, pelo menos na minha experiência no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós tivemos na nossa, o Ricardo Ferraz foi presidente, eu fui sucessor dele na presidência dessa comissão, nós trabalhamos com muita harmonia entre situação e oposição, a não ser o tema da Venezuela, que acirrou muitos ânimos pela sua repercussão na política interna, nós conseguimos trabalhar com muita convergência entre parlamentares e os diferentes partidos. Eu penso, como Aécio, que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional deveria manter a sua integridade. Não só porque é evidente a continuidade temática entre defesa política externa e política externa, entre diplomacia e forças armadas, que são temas correlatos em qualquer circunstância, mas especialmente no Brasil, em que não é uma grande potência militar, cujo perfil internacional é um perfil da busca de paz, que tem trabalhado desde muitos anos, seguramente desde a República, para buscar atenuar os conflitos do nosso entorno, que é a América do Sul, a política externa brasileira sempre teve a grande preocupação de evitar instabilidade em conflitos do nosso entorno estratégico na América do Sul, que tem também como resultado da ação dos diplomatas, participa de arranjos internacionais, de acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais, visando a cooperação, visando a cooperação política, econômica, as Forças Armadas brasileiras, elas agem muito, 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 digamos, em consonância com a nossa diplomacia. Acho natural que fique na própria Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional esse tema. Uma outra razão que é uma razão do dia a dia do Congresso e que foi apontada agora pelo Aécio é que esta comissão, assim como a comissão de Constituição e Justiça e a comissão de Economia são relações, são comissões para onde se dirige a elite parlamentar. A elite parlamentar está presente nessas comissões. Por elite parlamentar, eu não quero fazer uma distinção odiosa com deputados que não têm esta aspiração a tratar de assuntos do Estado, que têm como horizonte a sua atuação política muito mais a reprodução do seu mandato, que têm um perfil mais paroquial ou de atuação de defesa corporativa. Essas comissões são comissões que chamam, que atraem o apetite e o interesse de deputados que têm vocação para tratar dos assuntos gerais do Estado e que têm o desejo de atuar naquilo que é a essência, o cerne do poder legislativo enquanto poder do Estado. Por isso, eu penso que deveria ser mantida essa associação entre política externa e defesa nacional. Agora, o fato é que é preciso que haja alterações regimentais, o Aécio apontou algumas que eu acho importantes, eu apontaria uma que é não foi mencionada por ele, mas que eu penso que seria muito importante a gente adotar, que é simplificar a tramitação dos temas nas matérias legislativas que vão, que são distribuídas na Comissão de Relações Externa e Defesa para que a análise do mérito se esgotasse na Comissão. Hoje, na Câmara, diferentemente do Senado, um acordo internacional, por exemplo, aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa, tem em seguida que passar também pelo CRIVO da Comissão de Finanças, muitas vezes da Comissão de Constituição e Justiça, com certeza, de modo que o peso da decisão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ele acaba se diluindo por essa multiplicação de instâncias de deliberação. No Senado é diferente, no Senado é uma única instância. Eu penso que deveria haver uma mudança regimental para propiciar um peso maior nas deliberações dessa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Penso também que esta Comissão, ao examinar o orçamento, fosse além da apresentação das emendas de Comissão, que hoje todas elas são emendas que visam a um ou outro atender a uma ou outra solicitação que vem do Poder Executivo. As Forças Armadas Brasileiras têm como instituição dotadas de excelentes assessorias parlamentares, que, quando, na tramitação do orçamento, procuram a Comissão de Relações Exteriores e Defesa em busca de patrocínio de emendas. Mas é sempre uma coisa muito miúda, muito picada sobre tal ou tal projeto, tal ou tal função, e não uma visão do conjunto da dotação orçamentária para as Forças Armadas. Eu penso, Aécio, que nessa nossa e meus colegas e humens, eu penso que essa comissão deveria ter um momento também de exame do orçamento no seu conjunto e examinar esse orçamento em consonância com a estratégia nacional de defesa, com a política nacional de defesa, que houvesse, portanto, um exame do orçamento com possibilidade inclusive de emendamento das propostas do Executivo, porque se você não pode, nós não podemos emendar um projeto de lei que vise um acordo internacional, um projeto de acordo internacional, porque teria que recomeçar a negociação, que fica a cargo do Poder Executivo. mais uma proposta da estratégia nacional, eu penso que poderia ser sim objeto de emendamento, mas, sobretudo, acho que no exame desses textos que concordo não deve ser objeto do campo temático da Comissão de Controle de Atividades e Inteligência, mas sim da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, houvesse a oportunidade de emendamento e do seu exame em conjunto com o exame da proposta orçamentária do Executivo para a área da defesa. Eu acho que é isso nesse momento. Acho também, Raul, que a sua proposta de criar uma comissão de alto nível tem um precedente muito excitoso, que foi um precedente instituído pelo Senado, que criou uma autoridade fiscal independente, cujos trabalhos, cujas deliberações, cujos estudos têm hoje um peso importante no acompanhamento da política fiscal do Estado brasileiro. Portanto, nós temos aí já um, digamos, um germe do que poderia vir a ser essa comissão de alto nível que você propõe como emenda substitutiva à proposta do Rubens Barbosa. Pudéssemos ter uma comissão constituída de altos funcionários do Legislativo, pessoas da sociedade civil, da academia, das próprias Forças Armadas que pudessem contribuir com o seu trabalho e de parlamentares. Eu acho que isso teria uma, poderia dar uma contribuição muito grande visando a este objetivo que, com toda a razão, o Raul Júlman vem propunhando há tanto tempo, que é fazer com que o poder político se assenhore do tema das Forças Armadas, da defesa e da segurança. Obrigado. Obrigado, Luiz. Deu muitas ideias sobre a parte legislativa. Agora, vamos ouvir o Ricardo Ferraz. Ricardo? O ex-senador Ricardo Ferraz. Baixador, muito obrigado pelo convite ao tempo em que lhe cumprimento e a todo o time do CDZEM que já vem se constituindo e vem se consolidando como o principal e mais ativo think tank nas discussões do tema da defesa nacional em todas as suas dimensões. E, talvez, uma das mais importantes é a dimensão da importância que a defesa nacional joga na inovação e no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. é sempre importante uma observação de que essa extraordinária ferramenta que hoje nivela o planeta chamada internet é fruto de estudos e pesquisas que saíram nos debates da defesa nacional nos Estados Unidos da América. Então, a defesa nacional tem que ser de fato encarada como o CDZEM tem colocado em suas mais diversas dimensões e eu quero cumprimentá-lo por mais essa iniciativa. Mas gostaria também de cumprimentar o deputado Aécio Neves, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, meu colega no Senado Federal, cumprimentá-lo deputado Aécio pela forma ativa com que esta comissão tem sido liderada na Câmara de maneira soberana, aberta, democrática, que é a sua tradição nessa jornada e nessa trajetória exitosa na política. Cumprimentar o chanceler Aloysio Nunes, o Roberto Caifá e o Raul Júlio. Por economia processual, eu acho que nós vamos a essa altura do debate identificando algumas convergências. A primeira delas, como disse o deputado Aécio Neves, é que não importa o instrumento ou a estrutura que vai abrigar esse tipo de encaminhamento, a única certeza que temos é que da forma que está não deve continuar, porque, de fato, o tema tem sido tratado de maneira muito secundária e acessória, dada a sua relevância e a sua importância. Isso tem muito a ver também com alguma questão que foi relacionada aqui pelo ministro Júlio, quando traz a lembrança da manifestação do ministro Júlio, que na Constituinte sequer alguém queria tratar desse assunto, porque há enorme preconceito com relação ao tema, dado as questões relacionadas ao regime militar. Nós não temos a cultura, como outros países têm, que participaram ativamente da Segunda Grande Guerra e viveram na pele as circunstâncias de não terem uma defesa desenvolvida. E acho que talvez o país que mais retrate isso de uma forma emblemática é a República Francesa, que, em função das invasões que sofreu, na invasão que sofreu, na verdade, na Segunda Grande Guerra, ela se organizou e se transformou hoje em uma potência da primeira qualidade em todo o mundo. O que me parece é que não nos faltam bons projetos, não nos faltam boas iniciativas e não nos falta bom planejamento. Foi muito bem realçado aqui por todos, pelo chanceler Aloysio Nunes Figueira, a excelência, a qualidade dos quadros das nossas Forças Armadas. Mas, de fato, o baixo comprometimento do poder político acaba produzindo uma falta de engajamento. E, talvez, a falta do poder político, desse comprometimento e desse engajamento está muito vinculado também à falta de sensibilidade por parte da sociedade brasileira para com o tempo. O Brasil está sempre tão vinculado, está sempre tão movido pelos problemas do dia a dia, sobretudo nessa conjuntura que estamos atravessando, que um tema como esse fica a impressão da sociedade que ele não tem relevância e que ele não tem importância. Tanto que o CDZN está discutindo essa questão em três grandes dimensões. A primeira delas é o comprometimento do poder político com o tema, da parte do poder legislativo e do executivo, para que, em seguida, nós possamos tratar das transformações necessárias e urgentes nas instituições da defesa e do envolvimento de profissionais civis, contratação de profissionais civis para a defesa. Agora, o melhor encaminhamento, nós vamos precisar muito da sensibilidade do deputado Aécio Neves para encontrarmos o melhor caminho para o desenvolvimento desse tema no Congresso Nacional. Quero crer também que o deputado Aécio Neves, com a habilidade que tem, poderá trazer também a senadora Cátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, para que, através das duas comissões, nós possamos encontrar o melhor caminho, o caminho que possa produzir esses resultados à luz de toda a conjuntura que foi colocada aqui pelo deputado Aécio, pelo chanceler Aloysio Nunes Ferreira, em relação à brutal desorganização que vive o sistema político partidário do Congresso brasileiro em função dessa multiplicação de partidos políticos que desorganiza muito isso. Eu tomo emprestado aqui a sugestão dada pelo chanceler Aloysio Nunes Ferreira. Uma das melhores iniciativas que nós tomamos nos últimos anos no Congresso brasileiro, eu tenho muita honra porque fiz parte desse debate, foi a iniciativa do nosso queridíssimo senador José Serra, quando propôs a instituição da Instituição Fiscal Independente lá no Senado Federal, e a partir da Constituição do IFE, Instituição Federal Independente, que é liderada pelo economista Felipe Salto, dá hoje uma contribuição extraordinária ao debate brasileiro, sobretudo nesse momento em que o teto de gastos está sendo violentamente aviltado por interesses do curtíssimo prazo e as contribuições que o Instituto Fiscal Independente tem produzido são excepcionais. Quem sabe no âmbito das duas comissões nós pudéssemos ter algo parecido, que pudesse formular, que pudesse produzir, que pudesse ter independência para que pudesse ser a voz do Parlamento brasileiro no tema da defesa nacional nas suas mais diversas dimensões. É a contribuição que eu gostaria de trazer para que este debate pudesse ser seguido e pudesse ter desdobramento, quem sabe, com conversas com o deputado Aécio, com a senadora Cátia Abreu, para que Câmara e Senado pudessem trabalhar um movimento disruptivo em relação à inércia dos temas da defesa. Muito obrigado, embaixador. Obrigado pela sua contribuição. Antes de passar a palavra para o Caiapha, eu gostaria de fazer dois ou três comentários aqui sobre tudo que foi dito até aqui. Primeiro, a sugestão do CDZEN, as sugestões do CDZEN foram feitas para dar início ao debate. Queríamos ouvir justamente os peritos do Congresso para que fosse pensado o assunto. O CDZEN nasceu da necessidade de ampliar o debate público sobre defesa. E as propostas foram feitas na presunção de que poderiam despertar um debate para que as soluções melhores fossem alcançadas. E, como disse o Ricardo, eu acho que o deputado Aécio Neves tem todas as condições para partir desses documentos que foram encaminhados ao Congresso e ao Executivo, o documento do CDZEN foi encaminhado oficialmente à presidência do Senado, à presidência da Câmara e ao Executivo. E aí, com base nessas conversas, talvez alguma coisa possa sair. O segundo comentário é que os documentos da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa são elaborados no âmbito do Ministério da Defesa e são feitas consultas em nível burocrático a um pouco ao Itamaraty, um pouco ao Ministério da Economia, e ao Congresso não é feita essa consulta. Então, realmente, isso eu acho que é muito importante que seja feito, porque no Itamaraty, o ministro Aluísio sabe, as recomendações da estratégia e as definições de política de defesa têm que ver com o Itamaraty. Quando você fala que as prioridades do Brasil são o entorno geográfico, que é o Atlântico Sul, que é a Antártida, isso tudo tem que ver com o Itamaraty. e o Itamaraty institucionalmente interfere na elaboração desse documento de maneira marginal. Não há uma participação de nível alto, de nível de pessoas que realmente estejam preocupados com essa questão do país. É mais uma participação burocrática. Eu nem sei se ciência e tecnologia, por exemplo, foram consultados pelo Ministério da Defesa quando foi elaborado esse documento. Então, isso é muito significativo. E, realmente, aí também deveria se entender como o Congresso poderia participar, porque isso é uma atribuição do Executivo e a participação do Congresso teria que ser vista como seria possível. se essa comissão de altos estudos é o terceiro ponto que eu queria mencionar, que é muito boa sugestão do Raul Gilman, se essa comissão ou uma outra, um outro órgão fosse criado no Executivo, poderia criar um corpo de assessores parlamentares do maior nível para assessorar os congressistas. E, dessa comissão, poderia sair as recomendações do Congresso para a elaboração da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa. Então, eu queria fazer esses comentários, eu achei muito apropriadas as sugestões que foram feitas até aqui, porque coincidem com o objetivo do CDZ. O objetivo era suscitar o debate e ver como a gente pode avançar para ter um maior envolvimento do Congresso dentro das responsabilidades, das limitações que existem tanto legalmente quanto regimentalmente. Eu agora vou passar a palavra para o Roberto Caiapha e depois a gente abre para a discussão dos senhores se quiserem se manifestar. Roberto. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui ao embaixador Rubens Barbosa pela oportunidade de participar. Gostaria também de enviar uma saudação toda especial para o ex-governador do meu estado aqui em Minas Gerais, Aécio Neves. É uma satisfação poder participar de uma live com um nível tão elevado aqui dos participantes e espero dar minha contribuição como jornalista especializado na área de defesa. A gente vem cobrindo esse assunto ao longo dos últimos 20 anos e eu começo a minha fala lembrando de uma entrevista que fizemos no final de 2019, eu e Felipe Salles que também participou aqui numa das lives do CD100. Entrevistamos a deputada perpétua e ficamos absolutamente extasiados, maravilhados com o nível de conhecimento que aquela mulher tem sobre o assunto defesa. Ela nos deu uma aula, foi uma coisa absolutamente assim, mas depois outras entrevistas que fizemos com os parlamentares nós percebemos a brutal diferença, a diferença que havia de conhecimento entre a perpétua e alguns outros parlamentares. Bom, nessa entrevista a deputada perpétua nos contou uma história que eu gostaria de usar como uma analogia para dar dois exemplos. Havia na época quando ela estava na Comissão de Relações Exteriores Defesa Nacional seria feita uma viagem que levaria uma determinada quantidade de parlamentares ao Haiti para que esses parlamentares pudessem conhecer o trabalho que estava sendo desenvolvido na MINUSTA, a Força de Paz lá no Haiti pelas tropas brasileiras como capacetes azuis da ONU. E inicialmente o ponto de pouso antes de chegar ao Haiti seria Miami nos Estados Unidos. Bom, por conta dessa situação houve uma quantidade enorme de requisições de pedidos para fazer parte dessa comitiva que iria conhecer lá a questão do Haiti. E dois dias depois essa situação mudou e ao invés de a porta de entrada para o Haiti ser Miami isso mudou para no Panamá a capital ali do Panamá a cidade do Panamá não é isso? Se eu não me engano agora eu não me lembro o nome agora mas mudou para o Panamá e depois iria para o Haiti automaticamente houve uma desistência enorme e a perpétua explicando para a gente então vocês entendem que muita gente ali não queria ir se interar do trabalho das forças armadas e da importância desse trabalho na representação internacional do Brasil estavam mais preocupados em fazer um turismo em Miami palavras da própria deputada perpétua bom ao mesmo tempo a gente pode citar aqui um exemplo muito recente de um de um arranjo que foi construído também na arena política que resultou como recentemente anunciado na escolha da Grande Recife para receber a nova escola de sargentos das armas do exército brasileiro um investimento de 1.2 bilhões de reais e que deve movimentar pelo menos de 10 a 12 mil almas entre militares familiares e pessoal que vai trabalhar nessa nova instalação altamente sofisticada de formação de pessoal e as três cidades finalistas para participar da escolha da nova escola de sargentos das armas Ponta Grossa no Paraná Santa Maria no Rio Grande do Sul e na Grande Recife em Pernambuco Abreu e Lima esses três estados constituíram grupos de políticos representantes dos seus estados e das cidades envolvidas nessa disputa e eles fizeram um trabalho excelente nós acompanhamos de perto essa disputa eles fizeram um trabalho excelente foi uma grande mobilização política nos bastidores um trabalho de construção de várias alianças de vários acordos e esse trabalho foi muito bem feito lá em Pernambuco e que resultou na decisão de levar esse novo vetor de desenvolvimento militar para o Nordeste algo muito necessário já há muito tempo que o nosso Nordeste se ressentia de receber novos investimentos militares e essa é uma notícia muito avissareira a chegada da escola de sargento das armas lá na região Nordeste mas isso mostra que quando entra um componente que é caro para todo político que é o voto existe uma mobilização e essa mobilização se torna efetiva e as coisas acontecem que foi esse exemplo da escolha da escola de sargento das armas e para o Nordeste eu estou dando esses dois exemplos porque acompanhei atentamente a fala de todos os participantes aqui e entre outras coisas para mim me parece uma proposta muito mais execuível a criação da comissão de altos estudos e principalmente um fortalecimento dar mais corpo e mais peso regimental para a comissão de relações exteriores de defesa nacional que é uma estrutura que já existe já está azeitada que vem funcionando que consegue agregar alguns parlamentares muito bem preparados para o tema como por exemplo a própria deputada perpétua citada aqui e alguns outros eu não vou conseguir citar todos vou acabar esquecendo o nome de alguém vou ser injusto com isso mas o fato é que a situação como o Jungmann citou de documentos importantes da estratégia nacional de defesa ficarem parados na tramitação no congresso a gente pode retroceder um pouquinho nisso e fazer a seguinte observação eu quero dizer aqui que o que eu vou colocar não é de forma alguma em prejuízo da pessoa do atual ministro da defesa o braga neto que vem fazendo um trabalho fantástico na minha opinião temos acompanhado a luta dele para conseguir resolver as questões orçamentárias para os programas estratégicos das três forças mas se nós formos olhar lançar um olhar sobre a gênese da criação do ministério da defesa e hoje já tem mais de 20 anos da sua criação o ministério da defesa ele foi criado eminentemente para ser comandado por um civil e no entanto hoje a pasta ela está sendo levada à frente por um militar um general de quatro estrelas do exército então não me surpreende que aconteça esse tipo de situação com relação aos documentos ficarem parados na sua tramitação quando a própria natureza da criação do ministério da defesa no atual momento ela não corresponde às ideias para as quais o surgimento do ministério da defesa foi trabalhado há mais de 20 anos atrás é evidente que o momento atual é dito algumas condições e talvez este seja o caso mas nós jornalistas da imprensa especializada que acompanhamos o dia a dia muito próximo de terra mariar da indústria da base industrial de defesa e também a parte política nós temos uma situação muito interessante aqui no Brasil existe uma regra não escrita entre os jornalistas especializados de defesa que não se discute política nós temos cometido o erro muito grande de focarmos apenas na parte técnica e na parte do dia a dia factual das forças da base industrial de defesa etc e graças a Deus e graças a oportunidades como essa que o CDZ por exemplo tem propiciado a sociedade com esse debate nós estamos conseguindo também mudar isso e os jornalistas especializados estão conseguindo paulatinamente trazer setores importantes da sociedade para esse debate e também podemos contribuir um pouco para esse debate com a nossa experiência que nós temos da vivência desse meio ao longo dos últimos anos desprovido de qualquer tipo de interesse já que é a nossa matéria prima de trabalho então eu acredito que o fortalecimento da comissão de relações exteriores seria um primeiro ponto muito importante melhorar aquilo que já existe que está funcionando me parece muito lógico com relação a criação de uma comissão de altos estudos de defesa eu acho a ideia naturalmente vencedora e acrescento aqui no debate a seguinte ideia a cidade de Brasília a capital brasileira ela hoje dispõe de uma ferramenta educacional fantástica recentemente inaugurada que é a escola superior de defesa que é localizada em Brasília e que inclusive recentemente sediou um seminário sobre os armamentos da força aérea brasileira com a presença de todos os altos oficiais de três e quatro estrelas da força aérea brasileira e não havia a presença de um parlamentar para acompanhar ali o que estava sendo mostrado com relação a uma questão crucial que são as armas que nós temos para ter a nossa dissuação para fazer a nossa defesa a defesa do nosso espaço aéreo então essa estrutura existente em Brasília da escola superior de defesa ela teria muito para essa a parlamentar interessada em se aprofundar nos assuntos de defesa para poder participar dessa estrutura poderia ser dada a oportunidade a ele de através da escola superior de defesa ter acesso a essas informações com uma carga horária uma linha de abordagem de discussão e de ensino porque não muito bem definida para dar uma polida e uma uma quantidade boa de informações iniciais para o trabalho desse parlamentar acreditamos que isso seria muito útil e já existem outras iniciativas pontuais pulverizadas entre as forças que elas agregam mas elas poderiam ser também concatenadas e direcionadas para ajudar nesse esforço da escola superior de defesa vou dar um exemplo eu participei recentemente de duas atividades de um programa que o exército denomina conheça o seu exército como isso funciona o exército em todas as suas regiões militares ele convida pessoas com um papel importante na sociedade local ou regional para que elas participem de atividades que levam essas pessoas a conhecerem unidades militares do exército brasileiro principalmente os polos de excelência que o exército brasileiro tem essas atividades também existem na marinha essas atividades também existem com a força aérea em maior ou menor grau e eu cito aqui o caso do exército que realmente já tem até pelo seu tamanho uma capacidade muito maior de desenvolver esse tipo de atividade isso é importante porque traz para dentro da força parlamentares das regiões onde essas atividades acontecem para que eles conheçam o trabalho que está sendo desenvolvido pela força porque não existe um distanciamento ou estranhamento entre congresso e forças armadas não só na questão de o que tem que se decidir como que isso vai ser feito existe um estranhamento muito grande também até das próprias capacidades que as forças armadas apresentam recentemente nós vimos um integrante do executivo governador de um estado assombrado do lado do KC-390 que havia acabado de chegar transportando diversos insumos para auxiliar no combate do Covid-19 e aquele governador manifestou total incredulidade quando você não acredita como é que é credulidade isso completa incredulidade com o fato do KC-390 ser uma aeronave fabricada no Brasil e quando a gente vê esse tipo de coisa o primeiro pensamento que vem à sua mente é meu Deus se o governador de estado não sabe que o KC-390 é fabricado pelo Embraer quantos mais não sabem disso também e aí a gente vê depois situações muito difíceis como a força aérea brasileira ser obrigada a reduzir o número de encomendas de aeronaves ter que reorganizar toda a sua disposição industrial os slots de entrega e tudo mais porque as questões orçamentárias e a falta desse debate maior entre as forças a base industrial de defesa e os nossos parlamentares responsáveis por essas áreas a falta de um maior debate tem deixado situações muito difíceis especialmente para os programas estratégicos que são considerados indutores de transformações nas forças caso do exército o programa Guarani caso da marinha o PROSUB o nosso programa dos submarinos principalmente o programa do submarino de propulsão nuclear no caso da Força Aérea o programa Gripen o próprio programa KC-390 como já citado aqui eu fiquei muito satisfeito há dois dias atrás quando tive a oportunidade de acompanhar a distância como bem-estado aqui pelo ex-governador Aécio Neves tudo o que aconteceu busca por novos meios de ampliar esse debate e de conseguir tornar a previsibilidade a perennidade dos orçamentos militares uma coisa mais factível eu acredito que isso é possível nós ainda estamos na infância desse trabalho existem muitos caminhos no futuro seria necessário extinguir algumas estruturas ineficientes provavelmente vamos assistir a fusão de algumas outras estruturas por exemplo poderíamos ter estruturas de saúde e de instrução elementar para algumas capacidades das três forças que poderiam ser únicas e formar pessoal para as três forças economizando recursos melhorando o gerenciamento e a segunda etapa do treinamento seria na cada força de destino militar para manter a cultura operacional peculiar a cada uma das três isso para dar um exemplo eu acredito e acredito sinceramente que a comissão de relações exteriores nos últimos anos tem caminhado de uma forma muito produtiva pode ser feito mais deve ser feito mais mas como o próprio Aloysio Nunes citou aqui essa pulverização da atividade parlamentar em várias comissões pode ser uma armadilha no médio e longo prazo que acabaria frustrando muitas dessas boas intenções então eu acredito que esse caminho com a criação de uma comissão de altos estudos seria provavelmente o caminho que traria os retornos mais palpáveis teria que haver um grande engajamento uma busca pela maior participação dos nossos parlamentares tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado mas também uma maior participação da própria mídia especializada que cobre esse assunto no seu dia a dia uma maior participação também da base industrial de defesa às vezes a nossa base industrial de defesa fica presa ali naquele microcosmo das disputas sindicais das eleições que vão haver quem vai ser o novo dirigente isso e aquilo e se perde um pouco o foco daquelas ações que realmente vão trazer retornos institucionais importantes a base industrial de defesa brasileira possui uma capacidade tecnológica fantástica eu por exemplo no dia de ontem num evento que eu estava cobrindo em São Paulo tive a oportunidade de entrevistar o presidente da IAS que é uma empresa estratégica de defesa situada aqui na Grande Belo Horizonte ao lado do aeroporto de Confins e para minha surpresa entre outras ambições que a empresa tem ela deseja no médio prazo ser a primeira empresa fora do circuito das grandes nações capaz de fabricar motores aeronáuticos para impulsionar os aviões fabricados pela Embraer vocês imaginem a minha vibração e aquela elevação de espírito que vem quando você escuta uma coisa dessas que você se enche de orgulho mas só a indústria ela não vai conseguir fazer isso ela vai precisar de um apoio político importante as pressões daqueles que já dominam essas tecnologias vão ser enormes diversos obstáculos vão ser colocados para que esse objetivo seja alcançado faz parte do jogo quem já domina a tecnologia tenta de todas as formas impedir que outros países tenham acesso a essa tecnologia então eu acredito que primeiro valorizar aquilo que já existe que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é um passo prioritário segundo a instituição de uma comissão de altos estudos de defesa usando todo esse universo de ferramentas que já estão criadas e funcionais seria um caminho muito interessante usar toda essa estrutura que as três forças têm através dos seus centros de comunicação através das suas ações institucionais para poder trazer os parlamentares para conhecerem o assunto e daí identificar pessoas que tenham aptidão para poder desenvolver esse tema que tenham um jogo de cintura uma competência para trabalhar dentro desse ambiente e é muito importante que a tripla hélice a tripla hélice funcione você tem que falar com a academia você tem que falar com a indústria você tem que falar com as forças e principalmente no meu entendimento é necessária uma pequena reforma do papel que o Ministério da Defesa tem hoje com relação a essa conexão política essa conexão política hoje ela funciona meio que aos trancos e barrancos a Defesa Nacional ela não pode ser improvisada como ela vem sendo improvisada nos últimos anos as coisas precisam ter uma continuidade elas precisam ter uma perenidade você tem que ter uma certeza mão de obra especializada na área de defesa se ela fica sem trabalho ela sai do país você tem uma fuga de cérebros instantâneos outras empresas concorrentes vem aqui levam essa mão de obra e essas pessoas não voltam você perde aquela capacidade para você recuperar essa capacidade de novo você vai ter que suar e você vai ter que sangrar vou dar um exemplo há pouco mais de um mês eu estive lá em Santa Maria no centro de destruição de blindados e eu fiz uma matéria mostrando o nosso carro de combate o Osório criado pela Engesa que ficou apenas em dois protótipos um com canhão de 120 milímetros e outro com canhão de 105 milímetros na sua época no final dos anos 80 início dos anos 90 era o mais sofisticado carro de combate no mercado e esse veículo simplesmente morreu não entrou em produção porque faltou aquela retaguarda política que é aquela conscientização política de que um carro de combate como esse traria uma capacidade de sua história fantástica para o Brasil mas não só isso traria empregos empregos altamente especializados traria alto valor agregado nas exportações o dinheiro que você ganharia com a venda desses veículos versus aquilo que você investiu para chegar nesse resultado seria altamente compensatório faltou essa visão de longo prazo faltou parlamentares preparados para entender essas necessidades evidente que existem algumas especificidades especificidades com relação de ESA que nós não vamos entrar nessa seara aqui mas o fato é que já tivemos a feita já os veículos que ela fabricou e vendeu aos milhares pelo mundo funcionam e se conseguimos fazer isso no passado por que não poderíamos fazer isso hoje já se fabricamos aqui no Brasil o Guarani resultado de um grande trabalho aonde se conseguiu unir a indústria se conseguiu unir o exército com um projeto muito bem elaborado e também o apoio político para trazer essa fábrica para o Brasil e colocar essa fábrica aqui na cidade de Sete Lagoas a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte então eu encerro a minha fala aqui dizendo que falo em nome de todos os meus colegas jornalistas especializados da área de defesa estamos aqui apostos disponíveis motivados queremos participar desse processo queremos participar desse debate oportunidades como essa que o CDC nos dá são absolutamente fantásticas o jornalismo especializado da área de defesa não nos torna nenhum youtuber famoso com milhares de views e likes é um público altamente seleto e seletivo mas dentro desse universo temos conseguido grandes vitórias estamos crescendo pouco a pouco e qualquer tipo de trabalho a duas quatro seis oito dez mãos compartilhando pensamentos compartilhando linhas de ação e principalmente não politizando o assunto defesa que é o grande medo que eu tenho é o assunto defesa quando tramitar no meio político virar matéria-prima de discussões entre situação e oposição como bem colocado pelo Aloysio Nunes eu penso que esse caminho da forma como nós colocamos aqui eu elenquei essas opções talvez não vai resolver o problema mas vai trazer uma grande ajuda um grande adianto para que nós possamos crescer de uma maneira responsável e que nós consigamos entregar essas necessidades que nós temos de terra mariar que são muitas nós temos 12 mil quilômetros de fronteiras terrestres 7.700 quilômetros de litoral temos 22 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo e nós precisamos muito da ajuda dos nossos senadores e dos nossos deputados para que marinha exército e força aérea possam cumprir interrompeu aí está ouvindo vocês estão ouvindo estou ouvindo sim embaixador estamos ouvindo agradecer imensamente a todos os presentes aqui participantes e é isso muito obrigado muito obrigado Roberto pela sua ampla exposição eu agora passaria pergunto se alguns dos apresentadores teriam teriam algum comentário a fazer adicional a sua primeira exposição aécio tem alguma coisa o Ricardo está fechado o microfone aécio está fechado o microfone embaixador bem bem rapidamente vou pegar um voo agora às 8h15 e vou pedir licença aí a vocês mas eu quero começar dizendo que fora do ambiente do congresso nacional esse embaixador é o debate mais profícuo dos quais eu participei em relação a esse tema extremamente urgente vou ficar aqui apenas nas convergências para que nós possamos estender esse debate ou essas discussões um pouco mais adiante eu estou à disposição do CDZ para participar de outras conversas como essa mas as convergências se dão me parecem aqui na compreensão de que a criação de uma outra comissão ao contrário da intenção de dar o maior status à questão da defesa pode acabar como parece todos aqui compreendem o próprio meu ilustre conterrâneo Roberto Caiafa que mostra aqui um enorme conhecimento da matéria também percebeu pode acabar tendo um efeito contrário portanto garantir que o status da comissão de relações exteriores de defesa nacional no caso da cama e a CREA no caso do senado também presididas por dois dos participantes desse encontro meu amigo senador Ferraz e também pelo senador Luiz dar a elas uma estratégia diferenciada um apoio maior à discussão das questões de defesa que parece seja a primeira das convergências quero aqui deixar mais do que um desafio uma solicitação embaixador talvez o CDZEN possa nos subsidiar e a mim pessoalmente apresentando um formato uma ideia de formato para essa comissão de altos estudos como seria a sua composição teria obviamente um assessoramento de qualidade na Câmara e no Senado mas também participação da sociedade enfim não pode ser algo imenso que não funcione mas algo que possa efetivamente trazer resultados eu me incumbiria após as sugestões que os senhores me apresentassem não vejo ninguém com melhor qualificação do que os que estão aqui e obviamente outros que participam do CDZEN para fazer isso eu me incumbiria de ir com a senadora Cátia com os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco avançar para quem sabe nesse ano ainda termos esse embrião ou talvez essa nova estrutura de pensamento de discussão já definida e quem sabe implementada definiríamos internamente em qual âmbito ela funcionaria mas eu acho que essa comissão ao lado de uma alteração regimental que permita ao Congresso Nacional participar mais efetivamente da formulação desses documentos desde o seu início e na sua aprovação final com assessoria dessa comissão me parece algo absolutamente adequado eu não vou me alongar mais quero dizer ao Roberto que eu me lembro como se fosse hoje das primeiras tratativas para que essa planta da Iveco fosse instalada em Sete Lagoas minhas reuniões com o engenheiro que era o presidente da Fiat na Itália e depois com o interno da defesa e o exército para que houvesse na verdade essa parceria que hoje permite ali a fabricação de blindados de última geração uma demonstração de que o papel de um governo não se restringe a cuidar do dia a dia do seu estado mas de abrir novas fronteiras ao seu desenvolvimento é extraordinário o nível e a qualificação dos funcionários da indústria de defesa são empresas da mais alta qualidade com funcionários com mais alto gabarito isso é muito bom para o Brasil digo isso apenas para reiterar que fortalecê-la em todos os seus níveis tem também efeitos colaterais extremamente benéficos e fica aí portanto o meu agradecimento caríssimo embaixador aos meus queridos companheiros de vida Raul, Aloysio Ferraço ao meu conterrâneo Roberto vamos dar sequência a isso vamos dar seguimento a essas ideias aqui plantadas pela mente extremamente privilegiada de tantos debatedores qualificados que o Rubens reuniu aqui hoje eu vou aqui ficar um pouco mais até o meu limite acho que fica mais uns 15, 20 minutos se eu não estiver para o encerramento mesmo eu peço aqui que me desculpe com o feriado esse foi o último voo que eu consegui para sair da capital um grande abraço a vocês e obrigado pela participação obrigado embaixador nós aceitamos essa sugestão nós tínhamos já começado a pensar sobre isso e vamos encaminhar o mais rapidamente possível essa uma proposta para ser examinada lá pelo congresso Ricardo você queria falar? um bravíssimo comentário eu acho que o deputado Aécio Neves com a liderança que exerce da condição de presidente da comissão de relações exteriores e defesa nacional endereçou de maneira muito assertiva o desdobramento desse diálogo embaixador que o amigo propõe e mais do que isso estabelece de modo que nós seguimos aí todos à disposição não apenas do embaixador mas do deputado Aécio Neves para modestas e limitadas contribuições aguardo você em Brasília Ferraz para nos reencontrarmos da Paris nós estamos nos aproximando do final também da reunião e eu queria não sei se o Aluísio queria acrescentar alguma coisa eu acho que esse é um primeiro passo um passo importante eu creio que o caminho que nós traçamos e que o Aécio resumiu tão bem é realmente algo que se concretizado e será concretizado sobre a sua liderança sua liderança intelectual e sua capacidade enorme de articulação nós vamos vamos chegar a um bom resultado acho importante que nós possamos agregar nessa neste grupo de reflexão a nossa indústria nacional de defesa eu tive quando presidi a comissão de gerações exteriores e o Ricardo Ferraz também quando presidiu audiências públicas exatamente para a análise da situação da nossa indústria nacional de defesa vis-à-vis dos orçamentos públicos das forças uma dessas reuniões inclusive foi na na sede da FIAT que eu acho que você organizou Rubens eu estava lá exatamente então eu eu penso que esse é o caminho eu estou aqui à disposição com a minha já não sou mais político na atividade mas eu político nunca deixa de ser político eu sou político independente do mandato que eu posso fazer e honra e honra a política com poucos Aluísio o grande vice-presidente da república que o Brasil perdeu obrigado presidente muito bem muito obrigado pela presença de todas queria agradecer especialmente o presidente da comissão de relações exteriores deputado Aécio Neves eu acho que a discussão foi muito útil a gente encaminhou a solução justamente o objetivo como eu disse era exatamente esse era propiciar o debate para que a gente pudesse encaminhar algumas soluções eu acho que essa proposta que o deputado Aécio Neves fez do CDZEN elaborar esse documento eu acho que é muito para nós é uma honra vamos fazer isso e contamos com o apoio do Roberto Caiafa também de todos os influências que nos ajudaram aqui a levar adiante essa proposta eu acho que vamos dar continuidade ao trabalho do CDZEN nós já colocamos no site do CDZEN essa proposta toda que nós fizemos e vamos continuar esse trabalho eu queria mais uma vez agradecer a presença dos que nos acompanharam até aqui e agradecer a presença do Raul Jungmann do Aloysio Nunes do deputado Aécio Neves do Ricardo Ferraço e do Roberto Caiafa muito obrigado pelo apoio pelas excelentes contribuições e vamos continuar em contato muito obrigado boa tarde Música Música Tchau, tchau.